Quem aí gosta de abóbora? Hoje a receita vai ser de um bolo de abóbora maravilhoso Ele fica muito fofinho e saboroso E o legal desse bolo é que é fácil de fazer e não vai muito ingrediente Vem comigo pra vocês aprenderem Aqui no liquidificador eu vou colocar 3 ovos 1, 2, 3 Vou estar usando 2 xícaras de açúcar Eu estou usando açúcar cristal, mas você pode usar de outro Eu vou colocar aqui junto com o ovo 1, 2 xícaras de açúcar Aqui nessa travessinha tem 300 gramas de abóbora Eu estou usando a moranga, mas você pode usar de outro abóbora Ela está crua, não está cozida não Vou colocar 1,5 xícaras de óleo Essa xícaras tem 200 ml, então vai 100 ml de óleo Eu vou estar usando uma garefinha de leite de coco Se não tiver leite de coco, você pode usar o leite normal Aí vai 200 ml de leite Eu vou colocar tudo que tem 200 ml Agora eu vou bater esse ingrediente por 2 minutinhos Nossa massa já bateu por 2 minutos Agora eu vou pôr nessa travessa aqui Olha que massa cheirosa, bonita Também eu vou usar 100 gramas de coco ralado Eu vou colocar aqui na nossa massa Vou dar uma mexida antes de continuar Isso aqui está muito cheiroso Você mexe bem para a gente vai colocar a farinha agora Nesse bolo você vai usar 3 xícaras de farinha de trigo Lembrando que cada xícara tem 200 ml 1, 2 xícaras, 3 xícaras de farinha de trigo Agora a gente tem que mexer isso aqui bem mexidinho Mexe bem mexidinho para o bolo não ficar empelotado Você fazendo a receita certinho, esse bolo fica maravilhoso Depois que você mexeu bem mexidinho Você vai colocar uma colher e meia do fermento químico Aí uma colher de sopa e meia Agora eu vou mexer bem para o fermento pegar em toda a massa Olha pessoal, a massa já está pronta Agora eu vou untar a forma Para untar a forma eu vou usar a margarina e a farinha de trigo Vocês untam bem a forma para não ter risco de grudar o bolo Enquanto eu estou untando a forma, o forno está aquecendo a 180 graus Tem que estar bem quentinho para a gente colocar o bolo Agora eu vou colocar aqui um pouco de farinha Rechacoalha bem para ela pegar em toda a forma A forma já está untada, agora eu vou colocar a massa do bolo Olha, vai dar um bolão O forno tem que estar ligado a 180 graus Nosso bolo vai ficar assando por 50 minutinhos Pessoal, nosso bolo já está pronto Para você ver se ele está pronto Então você coloca a faca aqui dentro Aí a faca saiu limpinha Se a faca sair limpinha é porque o bolo já está assado Já virei o nosso bolo Olha que lindo que ele ficou O cheiro desse bolo está maravilhoso Para virar ele, eu esperei dar uma esfriadinha Você não pode virar ele quando está quente Tem que esperar esfriar, senão ele quebra Agora eu vou cortar aqui para ver como ele ficou por dentro Pelo jeito está bem macio Olha que macio que ele está Vamos ver como é que ele ficou Olha que delícia Que cheiro gostoso Olha para você ver como esse bolo fica bem macio Olha que delícia Vou tirar um pedaço aqui para eu experimentar Pessoal, ficou bem saboroso e bem macio Pimpa Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai adorar Se você gostou da receita, compartilhe o vídeo com o pessoal Deixe seu gostei Inscreva-se no meu canal Até o próximo vídeo Tchau